A venda de automóveis comerciais, leves, ônibus e caminhões no país cresceu 14,60% no ano passado em relação a 2017, com 2.566.235 unidades emplacadas. É o segundo ano seguido de crescimento. No ano passado, estes segmentos apresentaram crescimento de 9,23%. Aqui no município de Rolim de Moura, segundo o agente de vendas Adilson Salada, teve aumento fora do comum também. Eu creio que em Rolim de Moura nós temos que dar os parabéns com toda a dificuldade que as pessoas falavam, que estavam aí na crise financeira em Tudim, mas graças a Deus e o atendimento Rolim de Moura, Rolim Mourense, vem trazendo muita qualificação, as garagens tudo bem qualificadas, muitos carros para poder vender. Eu até me assusto que entre Giparaná e Cacoal Tudim não tem a quantidade de garagem que nem a que tem em Rolim de Moura. Nós principalmente aqui no Kelvin Veículo, entre esse ano que passou agora, nós entramos em 2019, entre dois anos atrás aí, nós nunca levemos assim, sentimos o pacto financeiro sobre venda de carro. Nós superamos todas essas crises todinhas. Por quê? As vendas foram muito procuradas aqui em Rolim de Moura, olha, porque tem alta floresta, Paracis, Brasilândia, Alta Alegre, enfim, essa cidade todinha aí depende de Rolim de Moura. No mês, estes segmentos cresceram 1,70%. E na comparação com o mesmo mês de 2017, o aumento foi de 10,33% com relação a dezembro de 2017. O crescimento foi de 9,93% para carros novos, mas de acordo com o vendedor, a procura por carros semi-novos também foi elevado. Para tirar carros zeros, temos clientes que chegam a comprar conosco aqui, ficou o índice, o preço deles, ficou muito alto. Então, por isso que está sendo procurado uns carros semi-novos nas garagens, está sendo muito procurado. Então, isso aí veio repetir para as garagens também, para nós aqui também, graças a Deus, isso aí veio ajudar muito. O município de Rolim de Moura atingiu no último mês de novembro de 2018 a marca de 42 mil veículos registrados, sendo a sexta maior frota do estado de Rondônia e maior que todos os municípios da Zona da Mata. É um número extremamente alto para o município, nós temos a sexta maior frota do estado de Rondônia, é a maior frota da Zona da Mata, o número cresceu muito, nós fizemos o balanço de 2014 para cá, nos últimos, em quatro meses, em quatro anos e onze meses, a frota de veículos de Rolim de Moura cresceu quase 12 mil veículos, entre carros, motos, caminhonetes, caminhões, ônibus, enfim. No total de 42 mil veículos registrados em Rolim de Moura, 25% são automóveis, 7,2% são caminhonetes e aproximadamente 60% são motocicletas e motonetas e 8% são de caminhões, ônibus, reboque, triciclo e ciclomotores. A frota de veículos cresceu seis vezes mais que o número de habitantes rolimourenses. Outro dado bastante relevante é quanto à inadimplência dos 42 mil veículos registrados em Rolim de Moura, 16 mil estão com licenciamento em atraso. Não paga IPVA, não paga licenciamento, não paga seguro obrigatório, enfim, 16 mil estão com os documentos em atraso. Isso representa 39%.